Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes da gente ir para o vídeo, gente... Antes de ir para o vídeo, gente, vamos fazer nosso ritualzinho, por favor, pra vocês não esquecerem. Curtam, comentem, compartilhem o vídeo, tá? Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações pra assim que eu postar um vídeo chegar até vocês, tá, gente? E... Fala e compartilha com os amigos. Se não falei, tô falando agora. Compartilha com os amigos, pede pra se inscreverem, curtirem aqui o vídeo e o canal, tá, gente? É que eu seria no olho. Pra vocês me ajudarem. E vou aproveitar, vou falar logo o que o vídeo é. É um unboxing, tá, gente? Então, pra aproveitar que é um vídeo de unboxing, por favor, gente, tudo que vocês quiserem comprar na Amazon, seja livro, seja produtos de limpeza, seja produtos de cabelo, qualquer coisa, eletrônico, tudo que vocês quiserem comprar na Amazon, usa o meu link que fica aqui na descrição do vídeo. Vocês não vão pagar nada mais por isso, mas eu irei ganhar uma porcentagem. E isso vai me ajudar muito, 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 muito. Então, me ajudem, gente. E elas que me ajudam muito, isso, muitíssimo, obrigada, tá? E, gente, também fica na descrição do vídeo o link do meu grupo de leitura, que é o Clube Velares, tá? Todo mês a gente sorteia um livro de gêneros diferentes e aí a gente lê, conversa. Também tem conversa sobre outras leituras, que não seja só o livro do mês do clube. E tem conversa sobre vida pessoal também. Tem várias coisas, vários bate-papos, gente. Tá bem legal o Clube de Leitura. O link fica na descrição, então vão lá que eu tô esperando vocês lá no meu grupo, tá, gente? E também fica o link na descrição das minhas redes sociais, Instagram, TikTok e o Scooby. Então, vamos lá me seguir, gente, pra vocês acompanharem a minha vida mais de pertinho. Tá certo, gente? Apesar de eu estar um pouquinho sumida das redes sociais por conta da obra aqui em casa. Então, eu tô um pouco sumida. Assim, não vou não estar postando os vídeos lá, mas tô sumida dos stories. Mas, enfim, gente, vai dar tudo certo. E como eu já disse pra vocês, gente, o vídeo é um unboxing. E, provavelmente, gente, vai ser um unboxing de vários dias. Porque é a primeira caixinha que chegou da editora Fruto Proibido. Tem aí outras caixinhas pra chegar da Darkside. Duas caixinhas pra chegar da Darkside. E outras da Fruto Proibido pra chegar também. Então, provavelmente, esse unboxing vai demorar pra sair do canal. Sair no canal. Eu tô gravando hoje dia oito. Não sei se é dia oito. Primeira quinta-feira do mês, gente. Primeira quintazinha do mês. Eu acho que é dia oito. Ou é dia sete. Enfim. Quinta-feira. De junho, tá? E, provavelmente, esse vídeo vai sair mais bem pra frente. Eu acho que só vai sair quando chegar todas as caixinhas aqui em casa, tá, gente? Então, esse vídeo vai sair um pouquinho tarde no canal, mas... Pelo menos vou estar atualizando vocês aqui de todos os livrinhos que estão chegando aqui em casa, tá? Então, vamos começar. Que chegou a primeira caixinha da editora Fruto Proibido. Ó, a primeira caixinha da... É que eu abri pela... Pelo bumbum, mas é a editora Fruto Proibido, tá, gente? Eu já abri, porque vocês sabem que eu também abro lá no... Na rede da dancinha e na outra rede. Então, gente... Já tá aberto. Mas, ó... Tem aqui um papel preto. Porque, como eu falei, eu abro pelo bumbum. Então, tá de cabeça pra baixo. Tô tentando virar. Ó. Tentei virar, gente. Faz um pouquinho. O livro, gente, que tá aqui... Eu comprei na pré-venda, tá? Vou já mostrar pra vocês. Mas não foi o primeiro que eu comprei, né? Tipo, a primeira pré-venda que eu comprei. Porque teve várias outras pré-vendas. Depois de Love in the Dark, que já tem a box aqui, que eu mostrei pra vocês. Teve outras pré-vendas e eu fui comprando. Esse livro que tá aqui não foi da primeira pré-venda que apareceu. Que eu comprei, se eu não me engano, foi a segunda ou a terceira. Acho que foi a terceira pré-venda que eu comprei. Mas ela chegou primeiro do que as outras. Então, vou mostrar ela, tá, gente? E é de um livro que eu li no Kindle. Que eu apaixonei nesse livro. Dá vontade até de reler ele no físico, gente. Tá aqui o livro. E depois eu mostro os brindes pra vocês. E, gente... Ai, eu tô amando a editora Fruto Proibido. Sério, gente. Eu acho que é uma das minhas editoras favoritas. Aqui do Brasil. Eu amo a Galera Record também. Que lança muita fantasia. Que eu gosto na Galera Record. E amo a Dark Side também. Vocês sabem disso. Mas, assim, eu gosto de todas as editoras daqui do Brasil. Mas posso dizer que a editora Fruto Proibido é uma das que eu mais amo. Porque a Senna tá lançando livros que eu quero muito, sabe? Acho que todos os livros que a editora Fruto Proibido lançou eu quero. Mas... Eu tô comprando uns pouquinhos, né? Depois eu consigo ter tudo, tudo da editora Fruto Proibido. Mas, gente... Eu amo clássico bolhão. O livro... É, gente... Tem o vlog dele aqui no canal, tá, gente? Desse livro. Que eu li no Kindle. E é... Garotas Cruéis Merecem Pagar, da Red R. Gente... Tudo pra mim! Tudo pra mim! Gente... Ai... Tô até emocionada. Tô até emocionada. Que livro belíssimo. É de um stalker. Quem assistiu o vlog... Eu vou deixar... Sei lá, na descrição, linkado aqui em algum lugar... O vlog desse livro, que já tem. E, gente, ele é... Essas edições aí são... Olha isso, gente. É belíssimo esse livro. Belíssimo. Ó, mostrando aqui pra vocês. Vem autografando! Vem autografando! Vem autografando, gente. Tá? E tem avisos, né? Porque tem gatilhos. Uhum. Gente... Aí, ó... O mapa da cidade, tá? Gente... Cada página que eu passo... O livro... É mais bonito, gente. Aí, aqui começa... O livro, ó... Com as cruzinhas aqui, porque... Tem cemitério e tal. Gente... Ó, o livro é belíssimo, tá? Ó... Isso aqui é bem importante pra história. Gente... Tem as... Tem as partes no livro! Tentando achar mais, tá? Tentando achar mais, tá? Passando devagarzinho... Pra ver... Se eu acho mais fã-arte, gente... Tem... Não dá pra mostrar isso pra vocês, não... Esse livro é maravilhoso. Perfeito. O livro... Perfeito, gente. Eu tô... Tô até... Sem... Sem palavras, tá, gente? Essa é a Red R, a autora. É brasileira, tá, gente? E o livro, ele tem... 528 páginas, tá, gente? 528. A diagramação do livro... É assim, ó... Eu acho as letras pequenininhas, tá? Não vou... Não vou mentir. Eu acho as letras um pouco pequenas. Mas, enfim... Ó, gente... Ele é assim... Garotas Cruéis merecem pagar. Eu amei demais esse livro. Dá vontade muito de reler ele no físico, gente. De verdade. E agora eu vou mostrar os brindos pra vocês, tá? A gente começa com uma eco bag. Tá? Ó, de garotas Cruéis merecem pagar. Belíssima eco bag. O material é bem bom, tá, gente? Da eco bag. Ó. Ela não é uma eco bag muito grandona, sabe? Mas... Ela é linda. Linda, 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 linda. Tem pôster, gente. Ah, eu não sei se eu deixo o pôster no final. Mas tem meio que... Ai, tipo... É o convite... Eu diria que é meu tabuleiro de oíja, mas é o convite de uma festa que acontece, tá? Mas só quem sabe quem leu, enfim. Ah, então é o convite dessa festa que imita o tabuleiro de oíja, sabe? Aí tem assim, ó. Dress code. É necessário usar uma fantasia de personagens de filmes de assassinos slash ou uma máscara. Fique à vontade e seja criativo. Local cemitério Walton. Walton. Enfim. Você foi convidado para a festa da fraternidade de Blythe Crowes. Aí tem aqui o horário e tal, tá? Gente, veio uma coleira com uma guia. Gente, veio uma coleira com uma guia corrente. A arte da dominação com muito estilo. Lapimenta Cosmetics. E aí, mostra pra mim. Ganhei uma coleirinha. Tem a ver também com a história, tá, gente? A coleira. Aqui, ó. Coleirinha. Bem gachorrinho, mas sei que ela tá aqui no pescocinho. Ajusta, tá, gente? E tem o guia. A corrente. A corrente e guia, né? Enfim. Tem a ver com a história, tá, gente? Vamos aqui pro pôster. Ai, o pôster é fofinho. Mas é um spoiler o pôster. Mas é lindíssimo o pôster, gente. Lindíssimo. Só que é... Não é um spoiler, né? Mas é muito lindo, gente. Que pôster lindo. Ai, que apaixonada. E, gente, é um livro que eu amei muito. Porque a protagonista é uma protagonista gorda. E isso me deixa muito felizinho, sabe? Porque normalmente a gente só vê protagonistas magras. E a gente fica pensando, nossa, só tem livro com protagonista magra. Como se só o protagonista magra fosse encontrar aquele cara perfeito. E ser feliz. E caras... Só caras, como é... Fortões, gostosos, se interessados só pra mulheres magras, sabe? E quando você vê um livro, assim, onde a protagonista é gorda. É muito... Muito bom. Tá? Você fica um pouquinho o coraçãozinho acalentado. Prontinho. Por último, é as coisas que vêm aqui dentro. Que eu vou mostrar pra vocês. Ai, gente. Belíssimo, tá? Vêm os bótons. Que eu vou mostrar pra vocês. Pera. Vêm dois bótons. Um, assim, tipo, com a capa do livro, né? Agora outros cruéis merecem pagar. E o outro bóton é um fantasma, gente. Que coisinha mais linda. Aí vem também um chaveiro. Garotos cruéis merecem pagar com a capa do livro. Porque também é um espelho. Ó vocês aí, gente, sendo gravados, ó. Aí sempre vem um papazinho assim, ó. Fruto proibido. Aí vem os marcas... Os marcas. O marca página. Vem o marca página da Fruto proibido. Com a Bienal do livro da Bahia. Que, infelizmente, eu não fui. Mas é lindo o marca página. Vem outro com a leitura. É uma fonte inesgotável de prazer. Belíssimo esse marca página também, tá, gente? E... Outro assim, só com... A frutinha ali da... A Lugo. Aí vem aqui um cardzinho. Obrigada pela sua compra, tá? Vem cards com... Com as fã-artes que eu vou mostrar pra vocês. Só que eu tenho que ter cuidado pra mostrar, né? Porque tem fã-artes coisadas. Mas eu vou mostrar o que marca páginas do livro, tá? Em si. Vem esse do cemitériozinho. Assim, ó. Cemitério não, um caixão, né? Garotos cruéis merecem pagar. E o... Também que é tipo... Uma foto de um cemitério aqui atrás, sabe? Não sei se vai dar pra vocês verem. Belos, belos, belos. E aí eu vou mostrar agora as fã-artes. Então vamos com calma. Esse eu acho que dá pra mostrar de boa. Ou não. Mas mostrei. Rapidinho, tá, gente? Esse daqui eu vou ter que cobrir. Meu Deus. É aquela da fã... Que tem lá no livro também. Não dá pra mostrar pra vocês totalmente, tá, gente? Essa outra também tá no livro. Não dá pra mostrar totalmente pra vocês, gente. Não dá. Aí tem... Uh! Essa outra. Aí a que tá... No... Na fã-arte. Ou no pôster, no caso. Belíssima essa fã-arte. Outra fã-arte. Assim. Essa aí é maravilhosa. Que o meu vídeo não seja derrubado. Que meu vídeo não seja derrubado. Não dá pra mostrar muito pra vocês. Enfim, gente. Foi isso que chegou. E chegou também, gente. É... Os meus brindes da parceria que eu fiz. Da Thalita Branco. Que eu vou mostrar pra vocês também, né? Ó. Chegou aqui nesse pacotinho, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz a parceria de um livro... Meu Deus. Gravidez Inesperada. Da Thalita Branco. E aí... Chegou agora... Chegou agora... Os brindes que você ganha na parceria. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Vem bem bonitinho assim. Tá? Tchau. Ó. Vem mais um eco bag. Belíssimo, gente. Ó. Ai, não. É inesperado reencontro. Gravidez Inesperada. Inesperado reencontro, gente. Ó, com a fanart deles. Tão lindo, gente. Belíssimo eco bag, tá? Material bom também, tá, gente? Bom, gente. Aí veio um caderninho assim. Também com a fanart deles aqui, ó. Um caderninho com folhas... Em branco, tá? Veio... Veio o post-it, tá, gente? Ó, um post-it. Com dois adesivozinhos aqui, ó. Os cards com as fanartes. Ó. Tipo uma foto polaroid. Veio dois desse. Acho que veio dois de... Não. Veio um desse, ó. Essa daqui é... Aqui embaixo é eles pequeno. E aqui em cima eles grandes. Adultos, né? Eles crianças e eles adultos. Aí vem, ó. Essa outra. Veio essa. Veio mais um adesivozinho. E... Marcabeiros de página. É isso, gente. Foi isso que chegou até agora. Eu vou me despedir agora de vocês aqui. E só apareço no próximo take com mais livros, tá, gente? Beijo! Oi! Gente, aparecendo aqui no... No unboxing de vocês. Porque chegou uma caixona. Gente. Simplesmente uma caixona da Darkside Books. Que eu comprei. Teve uma promoção lá. Que se eu não me engano era... Cinco... Cinco pelo preço de quatro. Leve cinco para quatro. Acho que era isso. Era quatro. Ai, não sei, gente. Não vamos lembrar. Mas tinha e eu comprei. Promoções. Tá? Então, gente. Eu vou gravar. E aí eu disse que esse unboxing seria de vários dias. Porque tava pra chegar a várias compreensões que eu fiz na Editora Fruto Proibido. Porém, o outro vídeo que eu fiz, o primeiro, abrindo a caixinha da Editora Fruto Proibido, ficou um vídeo muito grande. Então, eu vou juntar junto com esse, né, da Darkside, obviamente. E vou finalizar aqui, tá? E aí eu faço outro vídeo quando for chegando as outras caixinhas. Mas vamos ao que interessa. E abrir essa. Gente, acabou de chegar. E... Eu vim correndo gravar pra vocês. Eu tô sozinha, gente. Aqui. Minha mãe... Ainda tá no trabalho. Então, eu vou, assim, dar o meu máximo... Pra gravar. Ai! Eu espero que dê tudo certo aí que vocês estejam vendo. E... Ai! Tô tentando abrir junto com vocês, gente, mas... Tá difícil. Tá difícil. Ó, gente. Veio vários papéis. Papéis não. Veio vários plásticos em bolha. Não é plástico em bolha. Ai, esse negócio aqui. Que foi pra proteger os livros, né? Gente, acabei de descobrir que não é o que eu achava que era. Não é a que eu tinha comprado. É outra. Foi outra promoção, gente. Que era de quatro livros, tá? Era outra promoção de quatro livros. Mas... Enfim. Eu confundi. Onde será que tá a minha outra... Outra caixa, gente? Aqui, que era cinco. Gente, não é... A que eu tava esperando. Mas... Tudo bem, né? Fazer o quê? Vou... Vou... Vou entrar na... Da Dark Side pra ver o que é que aconteceu. E, gente. O primeiro... Livro... Aqui é... Ed e Lauren Warren. Tá? Eu não sei qual é... A sequência... Desse daqui. Se é o segundo. Eu sei que eu tenho um. E aí... Foram lançando outros. Mas eu ainda não tinha comprado. Então, tava um preço bom. Nessa promoção e comprei. Esse livro é belíssimo, gente. Espero que vocês estejam vendo, tá? Ó. Por dentro... As edições da Dark Side. Ó. São todas trabalhadas. Ó. As de Lauren e Lauren na vida real, né? E esses livros foram... As inspirações para os filmes, né? Então... Sim, gente. Essa diagramação, tá? E... Enfim, gente. Tem fotos. Ó. Tem imagens. Belíssima, gente. Belíssima, belíssima. Esse livro, ele tem... Um... 268 páginas. Ele é bem fininho. Tá? Ele não é grosso. E ele vem com... Fitinha. Se vocês ouvirem minha cachorra latina, É que ela quer ir lá pra fora aprontar. Mas não pode, porque tá tendo reforma. Esse foi o primeiro livro, gente. Agora vamos para o segundo. Ui. Esse segundo... É um livro belíssimo também. Ai, gente. Deixa eu diminuir isso. Belíssimo, gente. Esse livro. Que é... Wicked. Tá? Que é da... Da Rainha Má. De... O Mágico de Oz. Que vai sair filme, né? Eu não sei se já saiu. Ou se vai sair o filme. De Wicked. E essa edição, gente. Tá maravilhosa. Eu tenho a edição do Mágico de Oz. E assim... Gente... Ó. Esse daqui tem um corte trilateral. Todo no preto. E, gente. Esse livro... É espetacular. De verdade, gente. Ó. Os tijolinhos. Para lembrar a estrada de tijolinhos. Gente. Nossa. Belíssimo. Quero muito ler, gente. Nossa. Ó. A diagramação. Da Darkside. E é um livro bem grossinho, tá, gente? Esse daqui tem... Quatrocentas e setenta e uma páginas. Aqui tem outro mapa de Oz. E, gente... Releitura sombria de O Mágico de Oz, de L. Frank Baum. Wicked revela a história não contada da bruxa amada Oeste. Este romance instiga... Esse romance instigante, que deu origem ao aclamado musical da Broadway, nos transporta para um mundo onde a escuridão e a magia se entrelaçam, desafiando nossas noções preconcebidas sobre vilões e heróis. Gente, estou bem empolgada para ler esse, tá? Eu acho que era um dos que eu mais queria dessa caixinha. Ai. Esse outro também eu estava querendo muito. Porque eu vi muita gente falando bem. Então... Então, esse, gente, eu estava querendo muito também. Ai, que eu seria mesmo no olho. E ele, se eu não me engano, é sobre... Vampiros, tá, gente? Ele tem tipo uma luva. Ó. Deixa eu tirar, que eu mostro para vocês. Essa é a luva, ó. E... O livro é Pacto de Sangue. Eu não sabia que ele era pequenininho assim. O livro é Pacto de Sangue. É, Pacto de Sangue. Essa capa é belíssima. É um livro com vampiros. Tá? E foi por isso que eu me interessei bastante por ele. Porque eu amo coisas que têm vampiros. E esse livro tá belíssimo, né, gente? Vamos combinar que ele tá belíssimo. E, nossa... É de gravação maravilhosa, gente, ó. Muito boa. E ele não é grande, sabe? Ele é pequenininho. Ele tem 248 páginas, né, gente? Super rapidinho de ler. Tá? E sem contar que ele é belíssimo. E ele vem com... Fitinha no vermelho. Ah, o Wicked vem com fitinha preta, gente. Eu não mostrei, né? Mas o Wicked vem com fitinha preta. E o último livro, gente... Que veio nessa caixinha, nessa compra. Gente, eu tô preocupada que a outra compra que eu fiz, Primeiro do que essa... Ainda não chegou. Então... Tô um pouco preocupada do que será que tem acontecido. Que chegou essa, mas não chegou a outra, sabe? Tenho que ver o que é que tá acontecendo. Uhum. E, por fim, gente, nós temos outro livro de Ellie, Lorraine e Warren. Esse é Vidas Eternas. O outro era o quê? Demonologistas, o outro. Esses são Vidas Eternas. Na capa preta. E tem mais um livro de Ellie, Lorraine e Warren. Que eu ainda não tenho. Tá? E por dentro, gente, ele é bem parecido com os outros. Tá? Bem parecido. Tem também algumas coisas que têm a ver com eles, né? Ó, diagramação. Tem fotos também. Gente, perdão o barulho, se vocês tiverem ouvido barulho, tá? E esse, gente, também é bem fininho, tá? Só tem 250 páginas, então deve ser super rapidinho de ler. E veio com a fitinha... Acho que é marrom. É marrom. Veio com a fitinha marrom. Gente, esses livros da Dark Side são belíssimos. E aí, gente, eu vou mostrar os brindes pra vocês. A gente vai começar com um, que é a capa de uma almofada. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, a vontade era de pegar todas as copas de almofada que eles deram a opção pra você escolher, né? Mas só poderia escolher uma. E aí, eu escolhi essa daqui, que é um gatinho. Eu tenho gatos? Não tenho, mas... É um gatinho, gente. A qualidade é muito boa, tá, gente, dessa almofada. Do pano, né, no caso. É muito boa. É um... É grosso, sabe? Tipo, não é uma coisinha fina. Bem bonito. Belíssimo, gente. Belíssimo. Que com certeza eu vou comprar uma almofada e vai pra minha cama. Tá? E tem mais brinde, gente. Não, acabou por aqui. Tem o brinde de Wicked. Ai, gente, eu espero que esteja gravando, que vocês estejam vendo tudo. Ó. O brinde de Wicked é um chapéuzinho de bruxa. O meu cachorro parou. E vem... Ai, três... Três cards. Com umas artes. Mike! Ó. A rainha... A bruxa má. E... Ó, gente. Tem essa fã arte. Desenho, imagem, ilustração. Enfim, o que quiser chamar. Esse outro card. E esse. Espero que dê pra vocês verem. E atrás eles são assim, tá? Todos os três. Próximo. Ai, eu acho que esse é de Ed, Lorraine e Warren. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, gente. Meus cachorros de tronquitão. Ai, gente. Eu tô preocupada com a outra caixa. Eu juro pra vocês. É. Esse é de Ed, Lorraine e Warren. E aqui temos a nossa digníssima Annabelle. Annabelle. Eu tô com medo de ter se perdido. Alguma coisa do tipo, sabe, gente? Porque se eu não me engano, ele foi enviado. Acho que foi enviado antes desse. Ai, não sei. Enquanto eu não olhar. O que é que aconteceu. Eu não paro. E aí, gente, veio... Adesivo. Acho que é adesivo. De caveirinhas. Que eu acho que é do Dia dos Namorados. Encher coração de novas possibilidades. Amor dark. É love cards. Eu acho que é por isso que chegou rápido, gente. Eu acho que por conta de ser... Eu não sei se era uma promoção do Dia dos Namorados. Eu não vou me lembrar. Mas deve ser por isso que chegou rápido, né? Porque não fazia sentido chegar depois de amanhã, por exemplo. Porque amanhã é o Dia dos Namorados, né? Então deve ser por isso. Não vou saber dizer. O próximo, gente... Eu não sei de qual livro. Ah, é do Pacto de Sangue. Veio dois cardezinhos, ó. Sim. E uma caveira. E por trás, eles são assim. Belos. Tá acabando, gente. Veio... Veio... Peraí. Veio o coraçãozinho. Que eu já tenho vários coraçãozinhos desse. Mas... Tem a opção lá de pegar mais um. Eu peguei, né? Ó, é o coraçãozinho da caveirinha da Dark Side. Que ele é tipo pra apertar, assim, anti-estresse. Mas eu não uso pra isso. Eu uso pra decorar. E, gente, veio um copo belíssimo. Que também tem outras opções de copo. Mas esse foi o que eu achei mais bonito. E, com certeza, eu acho que eu vou usar de decoração aqui. Colocar a marca texto, né? Marca texto não. Marca página. Então, belíssimo. Eu amei. Tá. Pronto, gente. Os dois últimos que vieram. Um é uma cruz. Né? Vocês devem imaginar do que vem a cruz. No Ed e Lorraine Warren. Então, é uma cruzinha. Não sei se eu vou conseguir colocar ela de decoração, sabe? Não sei se ela vai ficar. Ah, ficou. Então, vou usar de decoração também. Perto dos livros deles, né? Logicamente. E, por último, o packzinho, gente. De marca páginas. Que sempre vem. E eu amo. E, dessa vez, eu escolhi o packzinho. De Alice no País das Maravilhas. Tá? Que é assim. Por trás é assim. Aqui é o coelho, né? Aí tem mais outra do coelho. Assim, atrás. Esse é a Alice. Mais dois do coelho. E muda só atrás. E foi isso, gente. Não tem mais. Tô até vendo. Mas não tem mais, não. Acabou. Tá, gente? E foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Faça o nosso ritual. Deixar o like. Comenta aqui embaixo. Se inscreva no canal. Ative as sininho de notificações. Pra assim que eu postar um vídeo chegar até vocês. Compartilhe com quem você quiser. Pede pra curtir. E se inscrever aqui no canal pra me ajudar bastante. E outra. Se vocês querem comprar qualquer livro na Amazon. Usa o meu link, gente. Aliás. Não só livro. Qualquer coisa que vocês quiserem comprar na Amazon, tá? Se vocês me perguntarem. Ah, Ingrid. E esses livros da Darkside e tudo mais. Não tem cupom na Darkside? Infelizmente não, gente. Queria. Darkside me nota. Mas. Todos esses livros que eu mostrei pra vocês. Tem no site da Amazon, tá? Então. Se quiserem comprar na Amazon. Pode comprar, tá, gente? E usando o meu link, por favor. Que vocês não pagam nada mais por isso. Mas eu vou ganhar uma porcentagem. E isso vai me ajudar bastante. Bastante mesmo, tá, gente? E o link, gente. Da Amazon. Fica aqui na descrição do vídeo. Juntamente com o meu link do meu clube de leitura. O Clube Velares. Então, se você quer criar um hobby na sua vida. Se você gosta de ler. Se quer conversar com pessoas sobre leitura. Vai lá e entra no meu clube de leitura, tá, gente? Todo mês a gente escolhe um livro. É sorteado. Um livro que a gente vai ler em conjunto. E conversar no final do mês. Então, é bem legal. O link fica na descrição. E também, gente. Fica o link na descrição das minhas redes sociais. Instagram, TikTok e o Scooby. Que por lá eu sou mais ativa, né? Porque lá eu posto praticamente todo dia. E aqui demora um pouquinho, né? Então, vão lá me acompanhar de pertinho. O link fica na descrição do vídeo, tá, gente? É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau! 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 Tchau!